Aplausos 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 A gente andou A gente queimou Muita coisa por aí Ficamos até mesmo Todos juntos reunidos Com uma pessoa só Cilibrina pra cá Cilibrina pra lá Eu sou velho Mas gosto de viajar Por aí Cilibrina pra cá Cilibrina pra lá Cilibrina Deixa comigo Eu vou tentar Amém. 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 Amém.